É claro que você sabia que o crack é uma questão séria de saúde pública. E é sobre isso que fala a nossa entrevistada, a psicóloga Débora Sartorato Greck. Confira. Sim, com certeza. O crack, por exemplo, você tem um nível de adicção maior, por quê? O crack você tem, por exemplo, uma perca de peso maior, um nível de adicção maior. E é uma droga mais pesada. A gente chama de mais pesada por quê? Os danos que o crack tem são bem maiores e bem mais rápidos. Então, o risco de morte é muito mais alto do que o de outras drogas. No sentido de rapidez, a pessoa tem um risco de morrer em menor período de tempo do que as outras drogas. Então, no crack, os sintomas físicos, por exemplo, é a perca de sono e de apetite. Então, você perde peso, por exemplo, você pode chegar... A pessoa chega a perder 10 quilos em torno de um mês. Passa dias e dias fora de casa. Chega a ficar acordada por mais de três dias, utilizando droga sem parar. Porque o crack, além de ser uma droga mais barata, ele tem um efeito mais curto. E quanto menor o período do efeito, mais a pessoa vai consumir. A droga é um problema muito sério. Deve ser encarado por todos. Família, Estado e sociedade. Solidariedade é importante. Mas nunca se deve esquecer que é preciso atitude. Querer mudar, querer melhorar. E para isso, o primeiro passo é buscar ajuda.